Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa videoaula. E nessa aula de hoje, a gente vai estudar a introdução, a linguagem de programação Java, antes mesmo da gente poder trabalhar com as estruturas condicionais, with, else, e até mesmo com os laços de repetições, como for, while, do while. Ok? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar uma introdução ao Java. Deixa eu só ampliar os slides aqui. Bom, na aula de hoje, a gente vai ver um Olá Java e algumas convenções de como programar usando a linguagem Java, o método main, a saída, e como tudo funciona. E, por fim, as referências. Então, nesse programa Olá Java, a gente percebe que ele tem uma função main, e esse código, ele simplesmente exibe aí uma mensagem Olá Java, e o barra N mostra aí uma quebra de linha. Bom, nesse código, não precisa se preocupar ainda, por enquanto, que a gente vai estudar cada uma dessas palavras aí da linguagem. Ok? Então, por enquanto, por enquanto, apenas percebam que a linguagem, né, ela é... não é complexa, ok? Então, esse código, ele apenas exibe aí um Olá Java, tá bom? E durante o decorrer do curso, a gente vai estudar a fundo cada uma dessas palavras que a gente chama de palavras-chave, né, como, por exemplo, public, class, void, estética. Então, não se preocupem agora, no momento, né, entendo que esse código, ele apenas exibe uma mensagem, que é o Olá Java. Assim como a gente fez na nossa primeira aula, né, da instalação aí do Eclipse, a gente exibiu uma mensagem no console, né, ou no terminal aí do Eclipse. Bom, todo o programa em Java... Então, pessoal, antes mesmo da gente começar, eu vou falar aqui, né, durante a aula, principalmente durante esse início da aula, várias convenções aí, né, que a gente utiliza na hora de poder programar na linguagem Java, tá bom? Então, todo o programa Java, a gente vai perceber que ele contém uma ou mais classes, tá? Então, não se preocupem, por enquanto, com o conceito, a definição de classes e objetos, porque a gente vai ter uma aula específica tratando sobre esses assuntos, tá? Por enquanto, entendo que uma classe é o arquivo Java que a gente vai estar aí programando, tá bom? Então, uma classe é definida pela palavra reservada class, né, é o que caracteriza uma classe, né, o uso da palavra-chave class. Bom, uma classe é definida pela palavra reservada class, e em OO, que é orientação-objeto, né, é uma boa prática iniciar o nome da classe com uma letra maiúscula, é como se fosse o nome próprio, né, então você não escreve Ricardo com R minúsculo, tá ok? Então, a classe é como se fosse o nome próprio, né, o nome do arquivo tem que começar, todo nome de classe tem que começar a iniciar com letra maiúscula, tá ok? Se o nome da classe for composto, né, então é recomendado que todas as palavras subsequentes, né, se for uma palavra composta, todas as palavras subsequentes devem iniciar com a primeira letra em maiúscula, tá bom? Então, por exemplo, uma classe aí, pessoa física ou pessoa jurídica, né, o P da pessoa vai começar com a letra maiúscula, tá ok? E o física, o F, também vai iniciar com letra maiúscula. Repare que em nenhum momento a gente vai usar acento, tá ok? E nem espaço entre esses nomes compostos. Pessoa física não deve conter espaços. aqui vale a mesma regra do nome de variáveis, né, então vocês aprenderam provavelmente que nome de variáveis a gente não começa, por exemplo, com número, né, nome de classe também, a gente não começa com número e não pode conter caracteres especiais nem espaço, né, então aqui a regra ela é válida, tá ok? Então, a regra para nomear as classes é a mesma, semelhante à regra de nomenclatura de variáveis. Só que aqui eu estou convencionando, não é errado escrever o nome de uma classe com o nome da classe, entendo aqui a classe como o arquivo, o arquivo Java. Não é errado escrever o nome da classe com uma letra minúscula. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas por questões de convenção e boas práticas de programação, a gente deve utilizar a primeira letra da classe com letra maiúscula, ok? E se for uma palavra composta, essas palavras devem vir juntas, né, ser juntas, e separada, o que vai diferenciar uma palavra da outra é as iniciais subsequentes, né, então, pessoa física, o P maiúsculo, e física com F maiúsculo. Pessoa jurídica, P maiúsculo, e o J do jurídica, maiúsculo. O restante das outras letras são minúsculas, tá bom? Bom, se o nome da classe for composto, então, é recomendado que todas as palavras subsequentes iniciem com a primeira letra em maiúscula, foi o que eu comentei. E aí, a gente tem um exemplo, na parte azulzinha, né, a gente tem um exemplo correto. Por exemplo, Olá Java, o nome composto por duas palavras. Olá Java, né, Olá e Java, né, são duas palavras. Repare que o O está iniciando com letra maiúscula, e o Java também com letra maiúscula, o Java, o J, né. Então, agora, o errado, a gente colocar Olá Java com O minúsculo, tá vendo aí, ó, iniciando com a letra O minúscula, isso tá errado. Ou então, Olá Java com o J do Java minúsculo, né, ou então, pior ainda, todas as letras minúsculas. Então, o ideal é que, se eu tiver uma classe com um nome composto, né, por duas ou mais palavras, as iniciais de cada palavra devem iniciar com letra maiúscula, tá bom? Essa é uma convenção de boas práticas aí de programação. Bom, uma classe, ela deve ser declarada dentro de um arquivo com exatamente o mesmo nome da classe, mais extensão ponto Java. O que isso significa? Que se eu der um nome pra minha classe, diferente do nome do arquivo, né, que eu vou programar, vai dar pau, vai dar, a gente vai ter problema aí. Então, a gente tem que dar o mesmo nome pra classe, tem que ser exatamente o mesmo nome do arquivo, pra uma coisa corresponder com a outra, e aí sim a gente conseguir compilar e executar com sucesso o nosso programa, tá bom? O compilador Java, caso a gente nomeie o nome do arquivo diferente do nome da classe, o compilador Java vai retornar aí pra nós um erro, né, dizendo que, informando aí que não tem, que não existe ou não encontrou, tá ok? A classe que a gente tá tentando aí compilar, ok? Então, o compilador Java retornará um erro se o arquivo e o nome da classe forem diferentes. Uma classe, ela é delimitada por abre chaves e fecha chaves. Esse é o delimitador das nossas classes. Esquecer de delimitar uma classe, né, ou seja, delimitador de início e fim da classe, isso resulta em um erro de compilação. Método main, né, assim como vocês viram lá na linguagem de programação C, o método main, assim como no Java, ele inicia a partir de um método, né, a função main. Então, a função main aí na linguagem Java, né, então, assim, pessoal, a gente, a partir de agora, a gente vai começar a adotar o nome método ao invés de função, ok? Então, sempre que a gente for lidar com programação orientada a objetos, a gente acaba tratando as funções aí como métodos, né? Um método acaba sendo uma função, ok? Mas só que é legal a gente já começar a habituar com esse nome método, ao invés de trabalhar, de falar sobre especificamente funções, tá? Então, a gente vai, toda vez que eu falar método, eu vou estar me referindo a alguma função, tá bom? Método e função acabam sendo a mesma coisa, mas como a gente está lidando com programação orientada a objetos, a gente trabalha com esse termo, tá? Então, o método main tem a seguinte assinatura, né? A gente chama de assinatura a linha que a gente declara o método. Então, a assinatura desse método, né, a declaração desse método main, assinatura e declaração é a mesma coisa, tá? Então, a declaração e assinatura desse método main é public static void main, né? E aí, entre parênteses, string, né, a, fecha cochetes e abre cochetes. A gente vai entender, não se preocupe por enquanto, a gente vai entender melhor cada uma dessas palavras aí no decorrer do curso. O método main deve ser declarado exatamente como está definido aí acima. E, além disso, ele é denominado também por abre chave e fecha chave. Tudo que estiver entre as chaves vai ser executado pelo computador. Pessoal, não se preocupem que no fim da aula, da nossa videoaula, eu irei disponibilizar aí todos os slides, ok? Às vezes pode ser que o vídeo tampe aqui um pouco os slides, mas eu irei disponibilizar todos os slides assim como a atividade avaliativa, tá bom? Então, não se preocupem que vocês vão ter acesso a esses slides aí no fim da videoaula. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima para não atrapalhar aí a leitura dos slides aqui enquanto eu vou apresentando o conteúdo aqui para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Perfeito. Bom, a instrução system.out.printf vai imprimir uma sequência de caracteres contida entre as aspas. Então, qualquer informação que eu colocar entre as aspas duplas vai ser exibida no terminal aí do Eclipse, ok? Ou então até mesmo no DOS ou no terminal de um outro sistema operacional, que seja ele, por exemplo, o Linux, né? Que a gente não vai estar trabalhando aqui com o Linux, e sim com o Windows. Bom, o caráter especial barra N, ele vai ser usado para pular uma linha, né? Então, ou seja, ele serve para uma quebra de linha, assim como na linguagem C, né? Então, assim como na linguagem C, a gente também vai poder usar aí outros caracteres especiais, como, por exemplo, o %d, %f, né? Para exibir valores de uma variável. Então, toda a instrução também aqui no Java, ela vai terminar com um caráter de ponto e vírgula. Bom, a gente vai perceber, né? Que o funcionamento básico aí do Java, né? Ele possui basicamente aí cinco fases, né? A gente vai ter aí a parte do programa, né? A gente vai poder verificar, compilar, carregar e executar esse código. Então, vamos ver aí por partes como que essas cinco fases, elas vão estar... Como que essas cinco fases vão estar funcionando aí, tá? Então, deixa eu passar aqui. Bom, primeira coisa, a gente define aí o programa, né? Então, definindo o programa, assim que definimos o programa Java, ele vai ser salvo no disco rígido, tá bom? Então, a gente cria um programa Java, né? Com a extensão do formato de arquivo .java. Esse arquivo, ele vai ser salvo aí no nosso disco rígido. Então, o olá.java.java vai ser salvo no nosso HD. Em seguida, o compilador Java, ele vai compilar o arquivo .java e vai gerar um novo arquivo com a extensão .class, tá? Então, ó, repara aí que eu tô com o mouse aqui, ó. Esse arquivo olá.java, ele vai ser o quê? Compilado, né? Então, o compilador Java vai compilar esse arquivo Java e gerar aí um bytecode, que é um olá.java.class, que é um arquivo intermediário, tá? E a gente vai entender também a importância desse arquivo intermediário, porque que o Java, ele gera esse arquivo intermediário, tá bom? Então, a gente tem aqui o processo de compilação. Lembrando aí que a compilação, né? Ele vai pegar todo o código, né? Eu vou compilar esse código pra depois gerar o bytecode, né? Então, vamos lá. Bom, o arquivo... Antes disso, deixa eu só comentar aqui uma coisa. Que a gente vai... Vocês vão perceber aí a compilação... A gente tem duas palavrinhas importantes, né? Que a gente precisa tratar aqui nessa aula de hoje. Que é a compilação e interpretação. Na compilação, basicamente, a gente vai pegar o código-fonte, né? Todo o código, todas as linhas do código-fonte, pegar esse arquivo e compilar. Basicamente, o processo de compilação é compilar todas essas linhas pra poder gerar um arquivo executável, tá bom? Na interpretação, o processo é diferente, né? Ele é como se eu pegasse cada linha do meu código e fosse executando linha a linha, tá? Então, tem dois processos aí que são diferentes, né? A compilação, eu pego todo o código-fonte, compilo e gero o executável. Na interpretação, eu vou pegar linha a linha e vou executar linha a linha, tá ok? Diferente do processo de compilação. Consegue entender? Então, a gente diz que a linguagem Java, ela é uma linguagem híbrida, tá ok? Porque ela possui parte compilada e parte interpretada, tá bom? Bom, dito isso, a gente vai entender em qual momento ela vai interpretar o código, né? Então, o Olá Java, ele vai ser compilado para o arquivo olajava.class, tá? O olajava.class, a gente chama esse arquivo de bytecode, que é um arquivo intermediário. Esse arquivo intermediário, ele vai servir para ser interpretado pela linguagem Java, né? Pela JVM. A gente vai entender aqui no processo. Então, o olajava.java vai ser compilado para o olajava.class, que é o bytecode, código intermediário. Bom, o arquivo.class, ele não apresenta instruções de alto nível, né? As instruções, elas foram transformadas em bytecodes para executar o arquivo.class é levado para a memória, né? Então, ou seja, a gente precisa pegar esse arquivo que a gente salvou no HD, né? Então, inclusive, o bytecode, ele é gerado no HD na mesma pasta do arquivo .java, né? Ou, dependendo aí da... Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai conseguir entender isso aqui melhor na prática. Vocês vão conseguir visualizar exatamente como que isso funciona. Então, assim, a gente consegue configurar para poder salvar em outras pastas, ok? Então, nesse caso, vocês vão entender que eu vou gerar um bytecode, né? E para eu poder executar esse bytecode, eu tenho que carregar ele para memória RAM. Eu tenho que pegar ele do HD, né? E eu vou conseguir executar esse arquivo .class, o bytecode, ou seja, interpretá-lo, né? Na memória RAM, ok? Porque no HD a gente não vai executar nada. Ele só vai estar armazenado no HD. Mas aí, para executar esse arquivo, eu preciso carregá-lo para a memória RAM do computador. Bom, na memória, né? Então, assim, a máquina virtual, ou JVM, Java Virtual Machine, né? Abreviação do termo em inglês, ela vai se encarregar aí, né? De verificar se todos os bytecodes, eles são válidos, ok? Se está tudo ok. Então, a JVM, ela vai estar aí também carregada na memória, né? Na memória RAM do computador. E ela vai fazer esse processo aí de verificar se os bytecodes, essas partinhas verdes aqui, né? Elas estão válidas. A parte vermelha, repara que são os bytecodes ainda não avaliados. Então, o bytecode aqui do olaja.class, ele vai estar sendo avaliado em linha a linha aqui, tá? Então, é parte por parte, né? Do bytecodes. Então, ele vai estar sendo validado. Uma vez que a JVM terminar aí de finalizar, né? O processo de verificação dos bytecodes, né? Para ver se eles são válidos ou não. Então, a gente vai perceber que a JVM, ela vai executar aí, né? Após a verificação dos bytecodes, o programa está pronto para ser executado. Então, cada bytecode, ele vai ser o quê? Interpretado aí pela Java Virtual Machine, pela JVM. E executado pelo computador. Então, eu vou pegar cada bytecode, ele vai ser interpretado pela JVM. Repare que aqui no 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, quando eu for executando cada um dos bytecodes, por exemplo, aqui chegou na quinta região de memória ali, correspondente ao quinto bytecode, por exemplo. Ele vai ser carregado lá no JVM, né? Para poder o quê? Ser executado ou interpretado e executado na CPU do computador. Tá ok? Então, ele vai fazendo isso em todo o bytecode. Cada parte aí dos bytecodes aí. Então, cada bytecode vai ser interpretado pela JVM e executado pelo computador na CPU do computador. O que vai mostrar aí para nós a mensagem do Olá Java. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje é isso. Mas eu vou mostrar aqui, então, para vocês, de forma prática, como que isso vai estar funcionando aí, tá? Então, deixa eu só minimizar aqui. Deixa eu só minimizar aqui. E mostrar isso aqui para vocês aqui no meu computador aqui para vocês, tá? Então, eu criei aqui basicamente um código, apenas de exemplo, tá? Eu criei um código semelhante a esse daqui no Eclipse. Criei um código bem simples, que apenas exibe o meu nome. Simplesmente para poder mostrar para vocês como que isso vai funcionar aí. Todo esse processo de funcionamento da linguagem de programação Java, tá? Então, eu estou aqui na pasta de código Java, né? Eu salvei esse arquivo quando eu dou um dia. Então, para abrir o DOS, para quem não sabe, basta segurar aqui a tecla do Windows e o R. Quando eu faço isso, aperto a tecla do Windows e aperto o R, aparece essa opção aqui para mim, para poder executar algum programa, tá ok? Então, eu venho aqui e digito CMD, que é o DOS, e dou ok. Ele vai abrir uma nova janela. Então, eu vou navegar até a pasta que eu salvei o arquivo, né? Então, como eu já carreguei aqui, já deixei aberto aqui de um jeito, para poder mostrar para vocês. Então, se eu dou um dia aqui para poder instalar os diretórios, eu consigo ver o teste.java, tá vendo ali, ó? Aqui, ó, teste.java. Então, eu quero mostrar para vocês lá na pasta também, o código Java aqui, ó. Deixa eu só apagar esse ponto class, que eu estava fazendo um teste anteriormente. Então, quando eu vier aqui e fizer isso aqui, ó, opa, deixa eu deixar um do lado da outra aqui, só para vocês poderem visualizar melhor. Então, é, deixa eu... Aqui. Bom, quando eu faço, repare aqui, eu estou na pasta código Java, que é a mesma que está aqui no DOS. Quando eu faço aqui, ó, já... javac.java.java.java.java, eu estou compilando o código .java, né? Eu estou fazendo esse procedimento aqui que eu comentei, né? Esse procedimento aqui, ó. colar java.java vou compilar o arquivo e gero um .class que é o bytecode, o código intermediário então, javac java.teste.java então eu vou compilar e ele vai gerar o que? um arquivo bytecode.class que é com o mesmo nome então, repara que vai aparecer aqui acho que eu apertei enter aqui bom, agora vai, ele vai aparecer aqui do lado olha lá, teste.class esse teste.class ele é um arquivo intermediário inclusive a gente consegue visualizar esse arquivo com esse comando aqui, java.p-v ok? teste.class tá? então aqui ele vai mostrar aqui o código repara que ele é um código bem diferente, né? a gente disse que esse código é baixo nível ele está mais próximo do código de máquina, ok? vocês vão ver que ele não é muito entendível para nós seres humanos, né? ele é um código mais próximo da máquina, tá? então, a gente fala que ele é um código baixo nível ao passo que o nosso código java repare o que é mais fácil entender esse código aqui atrás ou esse código aqui no eclipse? repare que é muito mais simples o ser humano por isso que a gente fala que é alto nível é mais próximo do do ser humano, né? a gente consegue entender melhor esse código aqui do que esse código aqui, ó ok? então é muito mais simples entender esse código do que o que está aqui atrás ok? vocês concordam comigo, né? então, beleza a gente tem aqui o código o ponto class, né? deixa eu minimizar aqui tá bom? então, ó ponto class eu gerei ele eu mostrei inclusive aqui para vocês o o bytecode, né? então tenho aqui o bytecode agora eu vou fazer o seguinte eu compilei agora eu vou executar então lembra que para executar a gente tem que carregar esse arquivo para a memória RAM então o computador ele vai fazer isso aí eu vou carregar o ponto class do HD para a memória RAM e a JVM vai o que? interpretar esse bytecode na hora e aí o que acontece? o computador vai conseguir executar esse bytecode que eu acabei de mostrar aqui para vocês a máquina vai entender isso daqui esse código então na hora que eu fizer isso aqui, ó eu faço assim, ó para poder executar eu faço Java teste aqui eu não preciso colocar ponto class, tá? basta colocar Java teste que ele já entende que é o ponto class ok? esse Java aqui vai ser o que? o interpretador ok? o Java o Java aqui é o compilador e o Java é o interpretador ok? então aqui, ó Java teste eu vou estar lá exibindo aí executando o meu código que exibe apenas uma mensagem Ricardo Ramos de Oliveira que é meu nome ok? então aqui eu mostrei para vocês a execução do do bytecode, né? então que vai ser interpretado aí pela JVM ok? perfeito, pessoal então mas por que que o o mais importante, né? por que que o o Java ele vai gerar ele vai é ele vai gerar esse arquivo intermediário bytecode, né? uma discussão muito importante porque o que que acontece qual que é a principal vantagem de gerar um arquivo intermediário a principal vantagem em decorrência da portabilidade ganho de portabilidade então uma vez que eu escrevo um código Java né? eu escrevo um código Java eu consigo executá-lo em qualquer sistema operacional ok? que contém o que? a JVM então uma vez que eu desenvolvi em Java eu fico independente de plataforma de sistema operacional eu consigo executar esse código Java no Windows no Linux ou qualquer outro sistema operacional conseguem me entender? então essa é uma das grandes vantagens de trabalhar de se trabalhar com a linguagem de programação Java então eu tenho aí o ganho de portabilidade então uma vez que eu desenvolvi em Java eu não estou preso a um sistema operacional ok? eu consigo executar o meu código independente da plataforma do sistema operacional que eu utilizar né? uma vez que eu desenvolvi aqui em Java no Windows uma outra pessoa que pegar esse mesmo código meu ela vai conseguir executar no Linux ou em qualquer outro sistema operacional ok? então essa é uma das principais vantagens aí do Java né? que é escreva uma vez e execute em qualquer lugar né? então esse é um dos principais objetivos aí do do Java perfeito? bom pessoal dito isso deixa eu só verificar aqui a gente já viu tudo aqui do Java né? perfeito eu vou deixar para vocês também um 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 link né? para vocês poderem estar usando aí configurando o Java né? porque vocês precisam configurar as variáveis de ambiente para poder executar o programa de vocês no no DOS tá? então eu vou estar colocando aí também um material para vocês caso alguém tenha interesse em executar pelo DOS né? conseguir executar aqui também mas o ideal pessoal eu só fiz aqui mais para poder mostrar para vocês tá? porque o ideal mesmo é a gente usar o Eclipse por ser mais simples né? e a gente ter também um ganho aí de produtividade ok? então nessa videoaula de hoje seria para mostrar aí para vocês uma introdução né? a linguagem de programação Java ok? então eu vou encerrar agora a videoaula de hoje e irei gravar aí as próximas videoaulas e disponibilizar os materiais e exercício aí para vocês tá bom? bom um grande abraço a todos e até a próxima videoaula